E aí, ó, tamo quase chegando na bailarina show. Fazer o carregamento, hein? Ah, é logo hoje, carrega a bailarina com chuva, olha. Tá acabando. Mano, tamo tudo molhado. Tudo molhado, as lana, tamo molhado no saci. Nem sol não tá dando pra secar a lana, se estivesse dando sol ainda, hein? Nem isso. Então, olha que para de chover, hein? Porque senão vai dar pior. Toma a câmera, me esqueci. É, tá bom. Segunda-feira, velho, tá braba, cara, olha. Tô bebendo demais, final de semana. Essa semana eu comecei a sexta-feira ainda. Sexta, sábado e domingo, bebendo. Não tem ninguém que quente, não. Ó, vou roubar isso aí por dia, tô com fome. Tomar café já é 11 horas quase. Esperar pra almoçar também agora. Não sei se vocês vão me carregar antes do meio-dia aqui nessa bucha aqui. Vamos ver qual vai ser a boa. É, meus amigos, hoje deu ruim o carregamento, tardou. Você tá ficando é doido, né? Fiquei a tarde toda esperando na Belarina pra carregar. Cheguei 11 horas, agora que eu carreguei. 3h15 da tarde. Tu é doido. Agora tem que amarrar. Aí eu vou pegar o contorno tudo parado. Só por Deus. Aí eu vou lá pra Bragança Paulista. Olha. A semana começou daquele naip. Tudo certo pra dar errado. Você tá doido. A câmera tá suja. Mas... Semana passada foi boa, mas essa semana tá começando a virar. Mas não dá nada. Vai mudar. Amarrar isso aqui rapidão e vazar no ar. Na banda de uma vez. Tu é doido, Jorge. Tu é doido, Jorge. Aí é o meu sangue de uma paradinha de lei aqui no 28 pra pegar um pão de queiro. Você tá doido. A carrada tá meia de lado. E ela é encartadinha. Normal. O esporte vai muito alto. Não importa mesmo. Aí é o meu irmão. E meio rápido. Porque... Porque tem que ir lá pra Bragança Paulista. E ir longe. Tem que passar mais água. Agora é três lá. Aí eu dei um acelerado dos dois pés. Pra não chegar muito tarde lá. Peguei o cão aí de 5 horas da manhã até ir lá. Tem uma restrição do cão ainda lá na entrada da cidade. De Bragança, ó. Tá um cão. Aí tem uma paradinha de 28 pra jogar uma água na cara. Que ninguém é bobo. Peguei um pãozinho de verbo que eu tava com fome. Tá aí? Tô cagado de fome. É bobozinho esse pãozinho. Meu Deus, né? Não, não, não. Seu jogo. E daí eu vou gravar aqui na perna pra acordar. Certo, tá aí? Vai, vamos dar ele aqui no outro. Vai pra lá o... Certo, até umas 5 horas da manhã pra lá. Eu acho que tá quase 80 km pra cima de São Paulo lá. E aí, velho. O pior de tudo é pegar aquela serra do Norte pra lá. Cavalho é show. É, meus amigos, demorou bastante, mas cheguei amanhã, graças a Deus, no Bragança Paulista. Eu achei que amanhã eu consegui vir direto. 10 pra as 5 da manhã agora. Seu estado, olha aí. Só encostar na entrega aqui, espero que não tenha nenhum caminhão. Porque eu já vim pra cá e uma vez... Eu vim descarregar aqui, daí eu cheguei aqui e já tinha um caminhão aqui esperando. Vamos ver qual é que vai ser. Não tem ninguém, só tem eu. Vai dar boa, vai dar boa. Agora eu vou deixar aqui, já não é. Agora não sei se eu já deixo aqui no portão. Acho que eu já vou deixar aqui importante onde vem os caras. Aqui é... Graças a Deus. Mais uma concluída com sucesso. Deu uma entortadinha na carga, mas faz parte do show. Ai, ai, ai. Não, mas nem entortou muito. Só um pouquinho. Nem dá de ver também. Aí não, mas deu uma entortadinha valendo. Cê tá doido. Os gulis não tem o que fazer. Como que tá o nível, assim, da cara de derrota. Cê tá doido. Cara de amassado é a pior, né? Acordei agora há pouco. Vai 15 para as ondas. Cê tá doido. Temos quase vazio. Vou até tirar mais uns... 4, 5 paletes, eu acho. Há uns 5 paletes ali pra ficar filé. Não temos carrada ainda. Só que falta mesmo. Olha aí. Ficar de topo ainda. Tá só eu e o Ronaldo em São Paulo. Só dois caminhões. E não ter carga pra dois caminhões, aí, olha, chega a bater um nervosismo. Tu é doido, hein, mano? Mas se Deus quiser, dá por filho de alguma coisa, hein? E vamos carregar. Tu é doido. Aí a falta é 5. 4 paletes. Tem um lá do outro lado, 5 paletes. Tem dois do outro lado, um lá atrás. Ah, que deu um descarregue aí, tudo certo. O caminhão, velho, tá parecendo um barranco de novo. Meu Deus do céu. Aí. Cê tá doido. Cê tá doido, motorista. Preguiça tá reinando aí. Tu é doido, já. Um lugar pra todo é um café. Um lugar pra todo é um café. Maravilha. Um lugar pra todo é um café.